Comando, acender ao vivo, está aí, a amplância, motorizada está aqui, ao lado, os futuros já estão a trabalhar, estão aí, está aqui, isso aqui é comando, comando, aí, já viste, reforço que saiu o Timoma, aí, está aqui, essa aqui é motorizada, está ao lado, aquele é um carro, a frente é comando, está aí, comando, os futuros já estão a trabalhar, não sei se é trabalho, se é estrago, não sei, mas estão aqui, ao vivo, ao vivo, a favor de venancio, está aqui, E é tudo, obrigado, é, o que você está aqui, tem tive esta опλância, e, e, o que você está alt εδώ, o que você está aqui, comando, isso aqui, tá aqui, está com ser, exp statاه com antício, isso aqui, tá ali, motorizada nas antenas no chefe do posto e no comando e no comando todo especial foram embora a situação não tá boa não sei onde vai terminar isso mas a situação não tá boa aqui isso aqui é motorizada volta de 345 motorizada que está aqui acender ao vivo aqui motorizada quemaram mesmo ninguém tá a nossa mota na wana e se on na rua no santa cliente motorizada xavanta 345 motorizada Não há energia, só trabalhar ao vivo, sem energia, sem nada, em comum.